A ideia das cautelas defensivas da turma minhota. E assim se decebeu o Varzim a atacar com Miranda em evidência, jogando com velozes sprintes pela direita. Bastos Lopes lesionou-se cedo e não jogou no segundo tempo. Nas bancadas há alguma violência sempre de condenar. No relevado um bom lance de jaques depois da pressão para o variante. O braqueirense estaria em jogo devido à situação de varíquo. Mas a equipa mais em tudo era a do Varzim, se bem que o Braga continuasse a tentar aguentar a igualdade, atacando quando os poveis os consentiam, mas com evidente menor perigo. Manuel Joaquim entrou a seguir ao intervalo e logo aos três minutos o golo de Lufemba com infelicidade do capitão Nelito, no qual a bola tabelou, enganando o Barradas, que fez boa exibição. O lance novamente. Tivemos uma oportunidade em que esta flagrantíssima bola foi à trava e veio para as mãos do guarda-redes, enquanto que o golo do Varzim bateu na tabula nas costas do defesa nosso. Então, eu penso que é isto é o futebol, há que continuar a trabalhar para que de facto se concretize as oportunidades. Oportunidade teve ainda o Braga mais uma, num lance em que os minhotos pediram penaltos sobre jaques e que as imagens não esclarecem totalmente. Mas os poveiros com Rui Barros e Miranda em grande plano foram realmente melhores, vencendo com mérito num encontro com trabalho regular do árbitro de Aveiro, Raul Ribeiro. Obrigado.